Iniciado em 2002, quando 2 bilhões e 300 milhões foram disponibilizados para financiamento da produção, tivemos 12 bilhões e 600 milhões 2009-2010, 28 bilhões e 900 milhões 2015-2016 e neste ano safra estaremos chegando à casa dos 30 bilhões de reais disponíveis para a agricultura familiar. Nossa intenção é garantir que os alimentos que o povo brasileiro consome diariamente sejam mais baratos, mais acessíveis, mais saudáveis e produzidos de forma sustentável.